Oh fiatito, oi Onde estás, oh fiatito, oi Estou em México, vendo las ticas mexendo a vagina Mandelão, filho Oi, oi, las ticas Oh fiatito, oi Fui pro México, ensina las muchachas As vagina dança o som dos quebradas México, México, México México, go, 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 go México, México, México Pra arriba, pra barro Todas as novinhas vai bailando muchacho Pra arriba, pra barro Pra arriba, pra barro Todas as novinhas vai bailando muchacho México, México Boom, boom México Boom, boom México, boom, boom México, México México, boom, boom México, go, 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 go Vamos pro México Pena las ticas mexe as vagina Nos está tipo como Tipo vavazitos Tipo vavazitos Tipo vavazitos Vavazitos Fui pro México Ensina las muchachas As vagina dança o som dos quebradas México, México, México Boom, boom México, go, 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 go México, México, México Boom, boom México, go, go, go Pra arriba, pra barro Pra arriba, pra barro Todas as novinhas vai bailando muchacho Pra arriba, pra barro Pra arriba, pra barro Todas as novinhas vai bailando muchacho México México Boom, boom México Boom, boom México Boom, boom México, México México, boom, boom México, go, go, go Boom, boom Vamos pro México Pena las ticas mexe as vagina Nos está tipo como Tipo vavazitos Tipo vavazitos Pena las ticas mexe as vizas 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 Abertura